Pai, abençoa meu dia, dia 11 de outubro, a presença de Deus abençoando e abrindo caminhos. A presença de Deus em nossas vidas é uma fonte inesgotável de bênçãos e orientação. Quando pedimos com fé, Ele nos ouve e responde, abrindo caminhos e destravando portas que antes pareciam impossíveis de serem abertas. Através da oração e da confiança em seu poder, podemos experimentar a transformação e a renovação que só Ele pode proporcionar. Deus está sempre pronto para abençoar aqueles que buscam sua ajuda, guiando-os em direção a um futuro cheio de esperança e prosperidade. A força da oração. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com Deus. Ao orarmos, expressamos nossa fé e confiança em sua capacidade de intervir em nossas vidas. Através da oração, pedimos a Deus que abra nossos caminhos e destrave o que precisa ser destravado, confiando que Ele nos guiará e protegerá. A confiança em Deus. Confiar em Deus significa acreditar que Ele tem o melhor plano para nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos obstáculos, devemos lembrar que Deus está no controle e que Ele pode transformar qualquer situação. Nossa confiança nele nos dá força para continuar e a certeza de que Ele abrirá os caminhos necessários. A bênção da obediência. Deus abençoa aqueles que seguem seus mandamentos e vivem de acordo com sua vontade. A obediência a Deus é um sinal de nossa fé e amor por Ele. Quando obedecemos, abrimos espaço para que suas bênçãos fluam em nossas vidas, destravando portas e abrindo novos caminhos. A presença constante de Deus. Deus está sempre presente em nossas vidas, mesmo nos momentos de dificuldade. Sua presença nos dá conforto e segurança, sabendo que não estamos sozinhos. Sentir a presença de Deus nos fortalece e nos encoraja a seguir em frente, confiando que Ele está abrindo nossos caminhos. O poder transformador de Deus. Deus tem o poder de transformar nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Quando pedimos sua ajuda, Ele pode mudar circunstâncias, abrir portas e nos guiar em direção a novas oportunidades. O poder transformador de Deus é ilimitado e está disponível para todos os que buscam sua intervenção. Que possamos sempre lembrar da presença de Deus em nossas vidas, confiando em seu poder para abençoar e abrir os caminhos que tanto precisamos. Amém. 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 Amém.